Direto conversar com o João Maia, fotógrafo piauiense, nascido em Bom Jesus e que vai participar, aliás, já está participando, estou vendo aqui que a exposição já começou, de uma exposição em Paris, na França, na Sorbonne. E é uma exposição que chama a atenção porque chama quatro sentidos e uma visão e é, digamos assim, o olhar, entre aspas, e você já explicar porquê, do nosso querido fotógrafo, nosso entrevistado, para as Olimpíadas. O João Maia, que apareceu agora há pouco, saiu, já não está mais aí, gente? Aconteceu algum problema? Ah, está aqui, João, desculpa, achei que você tinha ido embora. O João, ele é cego e é o fotógrafo que vai participar, já cobriu, inclusive, não é a primeira vez, e tem participação já nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos também com a sua interpretação do que sejam esses Jogos. João, me fala um pouco sobre essa exposição e que maravilha. Tem, inclusive, o selo, um selo Olimpíada Cultural e faz parte da Semana Olímpica e Paralímpica. Fez parte, né? Sim, Cíntia, bom dia, bom dia a todos os Piauíenses, bom dia aos telespectadores, bom dia aos rádios Luntes, um bom dia especial à minha cidade querida, bom Jesus, aí no sul do estado do Piauí. Essa exposição, Cíntia, ela é a minha primeira exposição individual, né? Ela está em Paris, eu estou indo em agosto para Paris fazer a cobertura dos Jogos Paralímpicos como embaixador da Fundação Dori Manoil para Cegos, eu sou também conselheiro da Fundação e também estarei fazendo a cobertura fotográfica desse grande evento, esse evento importante para as pessoas com deficiência, porque o esporte é vida e o esporte também transforma. E transformou a minha vida. Essa exposição, Cíntia, ela ganhou, como você mesmo falou, o selo cultural das Paralímpiadas de Paris, né? Então, se você acessar o site oficial das Paralímpiadas, você vai encontrar a minha exposição como indicação cultural. Também recebemos o selo olímpico e paralímpico da Semana Cultural, que já ocorreu, e o selo da Universidade de São Paulo. Estou muito feliz e também gostaria de comunicar a todos os piauienses que aqui em São Paulo também tem uma exposição minha individual no Clube Atlético Paulistano, mostrando o meu trabalho. como é que uma pessoa com deficiência visual faz fotos e utilizando as suas percepções, táteis, auditivas e olfativas. Aliás, João, você é a prova de que a fotografia não é feita com a visão e sim com a alma. Tem fotógrafos que dizem isso, elas conseguem capturar, o que elas capturam, o olhar é apenas o mensageiro dessa captura, porque, na verdade, o que eles estão vendo é mais o fruto da alma do fotógrafo, né? Por isso que, às vezes, você tem vários fotógrafos e as fotos não saem iguais, mesmo que elas estejam viradas para o mesmo local. Porque cada um tem a sua forma de registrar aquele momento ou aquela pessoa, enfim, de fazer aquele registro. Me fala um pouco como começou essa tua trajetória, como é que você começou a fotografar? Aliás, vamos voltar um pouquinho antes. Eu estou vendo aqui que você nasceu em Bom Jesus, você já falou, é o caçula, e você tem 10 irmãos, é isso? Aliás, vocês são 10, né? São os 10 irmãos, são todos vivos, e também eu tenho mais dois irmãos com deficiência intelectual. Eu tenho um com esquizofrenia, que é o Samuel, que ele tem 52 anos, e tenho um sábio filho. Ele teve paralisia cerebral aos menos de um ano de idade, e ele tem 54 anos. Então, desde pequeno, Cíntia, eu aprendi dentro de casa a respeitar as pessoas com deficiência. Naquela época, quando meu irmão nasceu, na década de 60, nem se falava nessa palavra inclusão, certo? E não existia nenhum respeito referente às pessoas com deficiência. Hoje já conquistamos muito, né, Cíntia? Muito, muito mesmo. E há de conquistar mais. Bom, e aí você se interessou por fotografia quando? Então, naquela época dos 14 anos, né, na juventude, nessa época eu estava indo para o Colégio Agrícola de Bojaduz, nessa época eu já estudava no Colégio Editeiro Integral, né, um colégio ligado à Universidade Federal do Piauí, e lá eu me despertei para a fotografia. Nessa época eu tinha uma referência na escola, que é o saudoso professor Salmeró, ele tinha câmeras profissionais, era um amante da fotografia, e eu conversava muito com esse professor, foi uma das pessoas que me inspirou. Também lá em Bojaduz eu tinha um colega, que hoje é um grande empresário também, a família toda era de fotógrafos, o Emiliano, a Muri, e aprendi muito também escrevendo, sim, tinha para as empresas naquela época, na década dos anos 90, eu sou da época do filme, então eu escrevia para a FUNJ, para a Kodak, para conseguir manuais de como aprender a fotografia. Então eu tive muito da questão de autodidático, do oral, do desejo interno de ser um fotógrafo. Isso antes da deficiência, nessa época eu chegava. E como foi esse caminho até virar fotógrafo das Paralimpíadas? Porque é muita superação, João, você não quis uma fotografia qualquer, você quis fotografia de esportes, de movimento, então assim, você pensou o impensável para quem tem uma deficiência visual. Cíntia, eu sou o único fotógrafo visual no mundo a cobrir Paralimpíadas. Rio, 2016, Tóquio, 2020, mas aconteceu em 2021 devido à pandemia, e agora eu estou indo para Paris. E, Cíntia, nunca diga para uma pessoa com deficiência que ela não pode. Quem vai dizer o que ela pode ou não pode fazer é ela mesmo. Então, quando eu passei por esse processo de ruptura, aos 28 anos, e tornando uma pessoa com deficiência visual, eu tive uma uveite bilateral, que é uma inflamação em alto grau, que destrói todo o olho. Depois que passa a inflamação, a gente vai ver o que sobrou. No meu caso, no olho direito, eu tive um descolamento de retina, fizemos a cirurgia, mas não tivemos sucesso, descolou de novo, então meu olho direito é totalmente zerado. Eu tive uma lesão no nervo óptico, então a informação não chega, então eu tenho um percepção de vultos coloridos, borrões, desfocados. A minha pessoa é sempre desfocada. Eu só consigo perceber esses borrões coloridos até 15 centímetros. Então, pensa só. Um jovem adulto de 28 anos, que de repente, num processo de um ano, se torna uma pessoa com deficiência. Então, eu tive que me reabilitar, eu tive que aprender tudo de novo. Aprender a andar, aprender a escrita brale, aprender como morar sozinho numa casa, aprender a utilizar as tecnologias que eu uso hoje, o leitor de tela no celular, no computador, no notebook. E esse processo de reabilitação é muito importante para a pessoa com deficiência. E quando eu ingressei nesse processo de reabilitação, eu conheci o esporte, e o esporte sim transformou a minha vida. Eu fui atleta de rendimento, no arremesso de peso, no lançamento de dardo e disco. Na época, também, eu consegui uma bolsa de estudos. O importante é estudar em fúntia. Eu sou licenciado em história, e hoje eu sou pós-graduado em fotografia. Então, a minha trajetória no esporte, por que eu sou hoje essa referência no Brasil e no mundo, no esporte paralímpico? Porque, além de tudo, eu fui um atleta. Ah, claro, claro. Eu estou vendo algumas fotos aqui suas no momento, nós estamos exibindo algumas fotos, acho que são já fotos, inclusive, que estão lá no site, como você mencionou agora há pouco. E tem fotos... Essas fotos é da exposição, que eu enviei para a produtora. Isso, da exposição, né? Já da exposição. Tem fotos, por exemplo, do arco e flecha. Olha, não é fácil fazer uma foto dessa. Tem foto ali da maratona, da corrida. Não é uma foto fácil de ser feita, né, João? Sim. Eu sempre falo para as pessoas, eu sou um profissional da fotografia, só não utilizo a visão. A visão utiliza as minhas percepções. Então, assim, quando a gente vai para um evento desse mundial, a gente tem a possibilidade de levar seu equipamento ou pegar emprestado, tanto da Canon como da Nikon. E eu utilizo câmeras profissionais, como qualquer outro lá profissional utiliza, lentes profissionais. E essa imagem aí do arco, é um lugar assim... Vou contar a curiosidade dessa foto. A gente fica protegido, tipo, numa caixa, só aparece a lente, né, da câmera, porque se essa flecha desviar, ela não vai machucar o fotógrafo. Então, a gente fica dentro de uma caixa fechada, de possibilidade. E é sempre uma emoção, Cíntia, fotografar uma Paralimpíada, porque ser um atleta com deficiência é superar todo dia uma barreira. E de ser um atleta de alto rendimento, é superar os seus próprios limites. Então, quem não teve a oportunidade de assistir, assista agora as Paralimpíadas, em 2024 de Paris, e se tiver a oportunidade, vá sentir a emoção de perto. Porque a gente fica muito orgulhoso de saber que o Brasil hoje é um país que é referência no esporte paralímpico. Exatamente. E olha, que orgulho, viu? Muito bom, realmente. Eu vi que você... Lembro que você começou aqui a nossa entrevista mandando um abraço para Bom Jesus, que é uma cidade, uma linda cidade, nossos cerrados piauienses, terra do Whindersson Nunes. Sim, Whindersson Nunes, Cíntia. Eu gravei com ele quando ele tinha 15 anos, antes de ser famoso. Quando ele finaliza a gravação, contando a minha história, ele fala, um dia eu quero que esse vídeo exploda, eu quero que o mundo conheça o seu trabalho. E hoje ele é um grande youtuber famoso, uma das pessoas mais famosas do Piauí. E eu hoje sou reconhecido no Brasil e no mundo, também como um fotógrafo com deficiência visual. Que maravilha. Que orgulho, porque essa exposição não é um selo qualquer, nem está localizada no lugar qualquer, a gente já mencionou aqui, que tem todo esse aparato e todo esse apoio de instituições extremamente respeitadas, instituições francesas. E você vai em agosto, porque as Paralimpíadas, elas acontecem depois das Olimpíadas, não é isso? Sim, ela começa dia 28 de agosto e finaliza dia 8 de setembro. E vai ser emocionante, Cíntia, porque assim, em todos os pontos turísticos, terá uma arena, e lá vai acontecer uma modalidade, uma competição. Então, além da gente trabalhar, a gente vai ter o prazer de conhecer todos os pontos turísticos de Paris. Vai ser incrível. E a abertura da exposição, Cíntia, vai ser no Rio, no Rio Sena, entendeu? Então, as pessoas vão ficar nas margens e os atletas vão passear pelo Rio, a abertura. Vai ser diferente, incrível, incrível. Olha, João, a nossa produtora, Lucy Kelly, acabou de achar o vídeo que você gravou com o Whindersson, que você disse quando ele tinha, quantos anos? 15? 15 anos. 15 anos. Bem, meu amigo. A gente vai colocar agora um trechinho desse vídeo. Eu não sei se a gente consegue achar exatamente essa frase, porque realmente a gente está no ar agora, acabamos de encontrar o vídeo e a gente vai tentar colocar, talvez se avançar, deve ser no final que ele disse que gostaria do vídeo, né? Vem no finalzinho. Vem no finalzinho, né? Então, vamos lá para ouvir aqui o finalzinho do Whindersson com o João, quando o Whindersson tinha 15 anos de idade. Vamos ouvir. Eu percebi que a vida pode melhorar. E eu sei que você vai falar dos meus amigos. Eu sei que você vai falar Eu sei que você vai falar disso. Você acervou. Você acervou. Você acervou. Eu sei que você vai falar disso. Porque o que eu vou conseguir saber o mundo de outra forma, perceber que existem pessoas deficientes também. A gente não consegue ver. A gente é um pouco invisível, porque quando você não tem uma pessoa deficiente na família, você não consegue olhar, né? Só a pessoa. Algumas pessoas não conseguem olhar, mas veja a tua acessibilidade. A gente começou a conversar, você já teve interesse em conhecer sobre a deficiência e com certeza hoje você já mudou a tua visão sobre a deficiência. Você vê que a pessoa com deficiência é uma pessoa que tem capacidade, que pode trabalhar, estudar, namorar, construir famílias, ser uma atleta e até ser um fotógrafo. Isso aí é para você que tem sua câmera de 12 megapixels e tirando foto com macro e colocando foto de escape com o efeito cruzado alto e acha que é o cara do fotógrafo. Meu amigo, se liga nessas fotos de João Maia. Você também que sai e pega o seu bicicletinha e aí sai para fazer trilha e pensa que é o cara dos esportes. É o que você não tem isso aqui, não é o que você não tem isso. Muito bem. Obrigado, meu brother. É isso aí. É lembrando. Valeu, velho. Obrigado. É uma oportunidade que a gente possa gravar e outra coisa aí. Eu espero que você que tenha assistido esse vídeo, que assistiu esse vídeo e mude sua opinião sobre a vida de pessoas com deficiência. Essa aqui foi a minha... Bacana. Como eu ia ajudar? Aliás, foi bom ver vocês dois aí, ouvir vocês dois, porque o Whindersson, então ele mostra que desde o início ele sempre foi alguém com... Sabe? Foi alguém tão humano, porque hoje ele é assim, mas às vezes quando você não conhece a trajetória da pessoa, você não tem ideia de quem ela seja, de fato. Então, ele já tinha esse interesse lá atrás quando ele começou, né? Bacana. Foi bom ver o vídeo, ouvir o vídeo. João, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Também quero mandar um abraço para todos os meus amigos deficientes da capital, do interior, da associação piauiense, né? A CEP. E mandar um abraço também para o pessoal de Bom Jesus, meus familiares. Dizer que não limite as pessoas com deficiência. Eu, mesmo sendo um fotógrafo hoje conhecido no Brasil e no mundo, muitas pessoas desconfiam do meu trabalho, porque tem a questão do capacitismo, de diminuir as pessoas com deficiência, de não acreditar no potencial das pessoas com deficiência. Então, deixe o seu preconceito de lado, dê oportunidade para as pessoas com deficiência, principalmente do trabalho, porque o trabalho traz dignidade, certo? Traz essa questão de você pertencer a essa sociedade e contribuir para o desenvolvimento dela. muito obrigado, um abraço a todos os piauiense e estou muito feliz e espero que todo mundo esteja ligado nas Paralimpíadas de Paris em 2024. Muito bem, teremos um representante lá de Bom Jesus que vai registrar tudo. João, muito obrigada, muito obrigada pela sua participação, muito boa sorte, muito sucesso à exposição. Quem for a Paris até dia 26 tem lá as fotos do João, e aí ou então durante as Paralimpíadas também você terá a oportunidade de conferir as fotos e os registros dele. Obrigada, querido, um bom dia para você. Até mais. Um abraço.